E essa fita de homem alfa, de ser macho alfa, essa construção que a galera tem? Ah, eu não uso muito esse termo macho alfa, eu falo homão, né? O que que pra ti é o macho alfa, Edson? Pô, pra mim é tudo uns merda. É tudo uns caras que é fracassado emocionalmente e sentimentalmente, aí criam uma casca, como se fosse um escudo de segurança do... Ah, pô, pra eu ser macho alfa eu preciso ser... Vou falar o estereótipo que eu tenho, meu... Tenho meu cabelo penteado pra trás, uma barbona, preciso meter o shape, preciso ficar tirando fotos com machado no meio da floresta, se eu for gaúcho e ficar tomando um chimarrão e ficar fazendo cara de mal o tempo todo... Mas quando é rejeitado pela mulher, chora. É, chora no banho, fica puto. Não faz sentido, né? Eu acho que o homão tá aqui dentro, porque o teu interno reflete diretamente o teu externo. Então, de fato, quando o homem tem uma insegurança extrema, assim, que ele não é bem resolvido com ele mesmo, ou ele fica o bonzinho da história, que é aquele cara que não sabe dizer não, ou então ele é aquele cara que a gente olha, visualmente, parece ser um macho alfa, entre aspas, né? Macho alfa. Mas no fim das contas, aquilo ali é só uma armadura, realmente, pra ele conseguir lidar com o mundo, digamos assim. É, o cara de fantasia de pick-blinder, né? Mas por dentro é a Barbie dançarina. É só uma capa que ele coloca, sabe? Mas dentro ele é um garotinho frustrado, né? Machucado. A gente não sabe o que aconteceu com essa pessoa também. Também não dá pra sair julgando assim. Ah, eu julgo. Tem uns que eu julgo. Ah, eu, tipo, nós seres humanos a gente julga sempre, quando a gente vê alguma coisa, nos dois, três primeiros segundos ali. É normal, é automático do cérebro julgar. Só que aí depois eu trago pra consciência, e eu fico ali, não, cara, nada... Tem um motivo relevante por trás desse comportamento. Algum padrão tem, aprendeu com alguém, enfim. Só que aquela coisa, a partir do momento que você é adulto, você tem assumido a vida, né? Autoresponsabilidade. Então você não só pode, como deve, ir atrás de se desenvolver pra resolver essas tuas tretas e lidar melhor também com as pessoas, né? Porque as pessoas parecem... O que eu sinto... Ia dar até... Puta, então... Depois eu te conto umas tretas por Instagram, que eu já tive. Não, cara, você tenta trocar ideia, e eu falo, tipo, mano, quer ser um personagem um minutinho, sabe? Tipo, troca uma ideia de ser humano, tipo, você... Mas são pessoas, tu diz, é seguidor ou...? São, tem pessoas... Não, tô falando até de youtuber. Ah, sério? Que é, porra, que é o... Mano, que você olha e fala, cara, troca uma ideia feito, gente. Porque eu converso com pessoas... As pessoas não falam assim na vida real, sabe? E aí cria esse estereótipo de você ser um pick-blinder, de você ser um espartano, de você ser um lobo solitário, de você ser o espiritual que habita as florestas do Rio Grande do Sul. É uma coisa que fala, mano... Não gera conexão, percebe? É, cara, é besta. Você vai te falar, mano, você vive em sociedade? Quantas pessoas tem ao seu redor, sabe? Tipo... E eu sinto que é uma coisa muito... Chega a ser egoísta, autocentrada, egocêntrica. E eu sinto que essa coisa do macho alfa é sempre isso, assim. É a minha fantasia pra que o mundo tenha medo de mim, mas, no fundo, eu tô com medo do mundo, entendeu? É, ele botando a armadura pra mostrar quem ele gostaria de ser, não quem ele é de fato. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem, comentem e chega a mais! Vai, pô!